Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Poxa DJ E aqui eu descobri como fazer F5 Agora gente, eu vou É o que eu quero Agora eu sou o BG Daqui Eu gosto meio doente meu Não parece que sou uma só eu sim gente Consegui aqui também assim Eu abaixei ela Aqui Eu comprei um taquio Deu um taquio Deu um taquio Deu um taquio Porque Gente Eu tô gravando minha vida Que a raiva Eita Tá bom, gente. Fato, já voltei na escurra. Tá bom, gente. Tá bom, gente. Tá bom, gente. Tá bom, gente. Gente, eu já posso falar alto e tal, mas... Gente, é difícil. Tem fila de aqui. Tá bom, gente. 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 Tá bom. Tá bom, gente. Tá bom, gente. Tá bom, gente. Tá bom. Tá bom, gente. Tá bom. 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 Não. Não. Tchau.